Boa tarde, meus queridos alunos, o Maternal 2. A nossa atividade de hoje será realizada no Almanac das Letras. Esta atividade refere-se à letra I. Usamos a letra I para escrever a palavra Ilha. Esta é a página que vamos fazer a atividade. Esta é a página de número 9. Eu vou ler para vocês. Pinte de azul as letras minúsculas I de forma e cursiva. Vamos começar a pintar a letra I minúscula de forma. Vamos pintar com capricho e atenção, cobrindo todos os espaços em branco, respeitando os limites da pintura. Não pode borrar, rabiscar para fora da imagem. É preciso pintar com muita atenção. Já estou terminando a minha pintura. Agora, estou fazendo o acabamento, porque quero que a minha letra I de forma fique bem bonita. Estou quase terminando. Falta pouco. Pronto. Terminei. E ficou assim. Coloque o lápis lá em cima. Desce, desce. Não esqueça do pontinho. Agora, vamos pintar a letra I minúscula cursiva. Começando de baixo, subindo. Agora, descendo para o outro lado. E assim, vamos pintando a letra I cursiva minúscula. Da mesma forma, não esquecer de pintar o pontinho também. Coloque o lápis na ponta, sobe, desce para o outro lado. É o pontinho. Vamos de novo? Pegue o lápis, coloque na pontinha da letra, sobe, desce para o outro lado. É o pontinho. O I de forma. Desce, é o pontinho. Agora, nós vamos fazer as atividades da página número oito. Esta é a página número oito. Eu vou ler para vocês. Pinte de cor laranja, as letras maiúsculas I de forma e I cursiva. Porém, não vamos usar o lápis de cor, pois nesta atividade nós vamos usar a tinta guache na cor laranja. Vamos começar a pintar pela letra I maiúscula de forma. Molhe a ponta do pincel e comece a pintar de cima para baixo. Desce, desce, desce até o fim. Agora, vamos lá de novo. Desce, cobrindo os espaços em branco. Esta é a letra de forma maiúscula I. Vamos pintar a letra cursiva I maiúscula. Põe na pontinha, vai contornando calmamente, sobe, desce. Vai descendo, fazendo a curvinha. Atenção na curvinha. Agora, sobe novamente. Obre os espaços em branco e pronto. Atividade concluída. Crianças, eu deixo aqui um enorme abraço para todas vocês. Beijos e até o nosso próximo vídeo. Tchau!